Olá! A nossa receita de hoje, ela pode ser uma receita diet ou não. Nós vamos colocar logo abaixo do vídeo as substituições que você pode fazer, tá? Aí fica a seu gosto. Mas de todo jeito que você for fazer fica muito gostoso, gente. É uma receita fácil de fazer. Em 5 minutos você faz. Por isso não precisa de congelar nem nada não. Você faz na hora e saboreia, tá? Então a nossa receita de hoje é pão de aveia em 5 minutos. Os ingredientes que vamos usar para a nossa receita é meio copo de aveia em flocos. Se você não tiver aveia em flocos, pode usar farinha de aveia. Um ovo inteiro, uma colher de café de azeite de oliva, duas colheres de sopa de água, pode substituir por leite e uma pitada de sal, você pode substituir por mel. Como eu falei com vocês, dependendo do seu gosto, você pode variar os ingredientes dessa receita. Olha como essa receita é fácil, gente. E muito rápida de fazer também. Em uma tigela nós colocamos o ovo, misturamos, colocamos o azeite, o sal, aveia em flocos e a água. Agora nós vamos misturar bem. Essa receita é muito rápida de fazer e muito saborosa, gente. Aí, gente, você vai misturando até ficar nesse ponto assim, ó. Fica cremoso. Se você quiser, nesse ponto aqui, você pode colocar a mussarela ralada, você pode colocar o orégano. Aí fica a seu gosto, tá? Nós estamos ensinando a base da receita. Maneira simples e fica muito deliciosa. Em uma frigideira no fogo baixo, nós colocamos um fio de azeite. Esparramamos, tá? Se você não untar, a receita pode agarrar. Agora nós despejamos a mistura que nós fizemos aqui na frigideira e ajeitamos ela assim na panela, olha. Agora no fogo baixo, tá, gente? Não pode pôr fogo alto, não, senão pode queimar. Nós vamos aguardar dourar do lado de lá. Depois nós vamos virar para o outro lado. Você nem precisa sair de perto, não, tá, gente? Que é rapidinho. Vamos virar para ver se está bom. Agora vamos deixar dourar desse outro lado. É rápido também. Aí, gente, já está bom. Desligamos o fogo. Aí, gente, ele fica bem dourado dos dois lados, olha. Gente, se vocês quiserem, pode comer assim, do jeito que está mesmo. Mas pode colocar aqui por cima, requeijão, pode colocar goiabada, tem gente que coloca maionese. Você pode colocar aqui por cima até manteiga, depende do seu gosto. Porque é um pão de aveia, né, gente? Para tomar no café da manhã, no lanche da tarde. Aqui nós temos o requeijão, nós temos até a receita dele postada. É muito gostoso, gente, o requeijão caseiro. Nós vamos deixar logo abaixo do vídeo o link dessa receita. Esse requeijão aqui, você pode fazer ele mais consistente, menos consistente. Aqui em casa eu sempre faço muito dele. E eu gosto assim, nessa cremosidade. Agora nós vamos partir, para vocês verem como ficou. Agora vamos provar, né, gente? Eu gosto muito nessa receita. Eu não gosto de falar de boca cheia, tem que esperar eu mastigar. Gente, é muito bom mesmo, é uma delícia. Macio, fica bem cozido. Se você quiser, pode colocar o ingrediente de sua preferência aqui por cima, com cafezinho. Nossa, fica muito bom. E sustenta, né, gente? Porque tem aveia, tem ovos. E como eu falei, vocês podem fazer substituições. Aí, dependendo do ingrediente que você usar, ele pode ficar light ou não. Mas de qualquer jeito, é muito bom, gente. Vale a pena vocês fazerem. Você pode acompanhar esse pão de aveia, com café, com chá, com suco. Muito bom mesmo. Gente, é muito saboroso, muito fácil de fazer. Em menos de 5 minutos você faz essa receita. Então, não precisa congelar, não, porque você pode fazer na hora. Mistura os ingredientes, pode fazer substituições, pode acrescentar. Fica muito gostoso. Nós solicitamos a vocês que se inscrevam no nosso canal e ativem o sininho para receber as notificações das nossas receitas postadas. Um grande abraço, fiquem com Deus, e até nosso próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.